Os três times na disputa. Dentro desse formato, a tendência é sempre ter um equilíbrio muito grande e a disputa aberta até o fim. Então hoje foi mais um exemplo disso. E é curioso porque dois confrontos de dois bons times, entre Novo Horizonte e Tombense, e nos dois quem levou a melhor foi o visitante, e não o mandante. Se tivesse que falar o nome, Rafa, seria o... E não o mandante.